Música Olá, meu nome é Thiago Guimarães e eu estudo no NAVE. Eu estou aqui graças ao Saerginho, que é uma prova bimestral que a gente faz. E com essa prova ele selecionou os melhores alunos de um colégio para esse passeio. E graças a isso eu estou aqui, agora conhecendo vários pontos turísticos do Rio. E está sendo muito bom. Música Esse tipo de coisa eu não tinha na minha escola. E aí agora é uma coisa nova. E eu estou gostando muito demais. Hoje teve orquestra, nunca cheguei do Nuno. E a impressão, essa cultura passada através da música, assim, dessa forma, é realmente incrível. Música Eu nunca tinha percebido o Bombeiro. É um lugar muito grande no meio da cidade. E eu não conhecia. E eu achei muito legal. E muito divertida a banda também. Que eu tocava na banda do meu antigo colégio e eles arrasam muito sério. Essa aqui é a minha segunda vinda até o projeto. E é bem bacana porque a gente está conhecendo vários lugares que a gente ainda não viu. Eu, por exemplo, não conhecia muitos deles. Como a Lapa, eu quase nunca vou. Música Mas sofre uma discórdia entre eles e os jesuítas e resolveram então construir uma outra capela para eles. É um nome gigantesco. A igreja da Venerável Ordem Terceira do Monte do Carpe. Música Bom, acho que esse passeio mostra que vale a pena estudar e que nem todos os cariocas conhecem todo o Rio de Janeiro. Que tem coisas muito interessantes que a gente pode conhecer ainda e que mesmo carioca nós não conhecemos ainda. O pouco que você faz na escola, de estudar e fazer uma prova, você consegue elevar muito a sua moral. Não só a sua, mas também como o do coletivo do seu colégio. Então o Sérgio, para mim, foi... É... Como eu posso dizer? Ele é a motivação dele, não só pela premiação final, mas também pela elevação moral que ela te dá. Música 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 Vem cá meu amor, vem cá. Vem cá pra perto de mim, dançar esse forró gostoso, dançar esse forró assim. Minha família não é daqui do Rio, é do Ceará. Então eles, tipo, é como se fosse um pedaço de lá aqui. Quando a gente vem, é... Eu, meu pai, minha mãe, a gente come e fica passeando, fazendo compras. Eles se sentem bem aqui, então eu venho pra acompanhar eles. Música Nós estamos aqui no teatro, assistimos Cruel, com Renaud Giannachini. Foi muito legal, foi muito interessante, foi uma experiência nova. E é isso aí, valeu a pena. Eu sempre fui muito no teatro, mas eu achei bem interessante ver esse daqui, porque é um outro ambiente, achei legal o palco, achei bem interessante. Além do Marca, eu não tinha ido ainda, e eu achei um lugar bem agradável. Eu adorei a peça, eu só achei que ela é um pouco literária, em algumas partes. Eu acho que uma pessoa, na vida real, mesmo em uma época mais distante, não falaria um texto daqueles, mas eu achei muito legal. Eu achei bem interessante, e eu acho que eles conseguiram exprimir os sentimentos de uma forma bem concreta. É muito maneiro ter uma experiência dessas, e eu nunca ter em uma outra escola. É bem legal, adorei. Então, se esforcem pra prova, porque realmente é um projeto muito incrível. É um incentivo, então aproveitem. Deem o melhor, porque realmente vale a pena. É um incentivo, então, se esforcem pra prova, porque realmente é um projeto muito grande. É um incentivo, então, se esforcem pra prova, porque realmente é um projeto muito grande.